Fala meus amigos, hoje eu vim aqui numa loja da cidade pra descobrir qual a bicicleta mais barata que eles tem a venda Então vem comigo e bora descobrir Luiz Facim, qual a bicicleta mais barata pra adultos que você tem hoje a venda na loja? Hoje a bicicleta mais barata que a gente tem, adulto, adulto e nove, é esta, olha a planta É uma seta de alumínio, a área de alumínio 29, com câmbio Shimano Turney, 21 marchas, pé de vela dela é platificado de aço Os trocadores assim ó, da Rapti Fire, da Shimano também, componentes Aguidão, Avanço, da Coli mesmo, marca Coli, amorcedor de janteiro de aço, amorcedor ó, bem simples, sem regulagem, uma seta bem de entrada, pra quem quer começar a pedalar, ir pro trabalho ou quem sabe fazer as primeiras trilhas antes de investir numa bike um pouquinho melhor, freio a cabo que é freio mecânico, que é o freio mais simples Sim, mas já é a disco que é bom? É disco, aro de alumínio, parede dupla O disco, o freio a disco se tornou padrão independente do valor ou ainda se vende bicicleta sem freio a disco? Praticamente só as infantis Mas mesmo sendo barata, ela é bem bonita, aqui o grafismo né, aqui o BAM, ela é uma bike justa assim né, pelo valor dela E quanto que tá saindo hoje essa disco? Essa aí tá R$ 1.699, R$ 1.699, show Não é a bike mais barata que existe, que existe no mercado, mas é numa faixa de preço, com esse preço é uma das melhores opções que tem hoje no mercado Pra começar É, nessa faixa de valor E hoje na loja, essa, pra adulto é Hoje na loja, pra adulto é essa aí, ó, mais um ponto É meus amigos, estou editando o vídeo e percebi que não me despedi Então estou aqui pra agradecer você que viu o vídeo até o fim, espero que tenha gostado, nos vemos num próximo vídeo E se você tiver gostado desse quadro indo nas lojas perguntando qual é a bicicleta mais cara e a mais barata Inclusive o vídeo da mais cara já saiu também, tá no card pra você assistir Comente que eu vou em outras lojas e gravo pra vocês Valeu, fui e até o próximo vídeo